Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim fazer uma dinâmica diferente aqui com vocês o lance é o seguinte o nome da dinâmica é invisto ou pulo fora eu pedi pra vocês me mandarem as situações amorosas atuais de vocês lá no instagram inclusive se você não me segue me segue lá que você tá perdendo e aí vocês contavam brevemente qual que era a situação naquele naquela box de perguntas do instagram sabe tá ligado e aí eu vou ler aqui rapidão e eu vou te dar a letra da minha opinião se é pra você investir ou pra você pular fora então independente da sua situação amorosa atual meu amor independente do que está acontecendo aí que teu coraçãozinho se eu fosse tu eu ficava até o final do vídeo porque eu vou ler de tudo aqui tem de tudo eu já dei uma olhadinha assim por cima e tem de tudo a chance de ter uma situação para esse negócio tá passando é muito grande então fica aqui a falar nisso não esqueçam de baixar o meu aplicativo é grátis ele é um consultor amoroso que você vai poder carregar no bolso pra tudo quanto é lugar grátis que coisa melhor que essa todos os conselhos que estão lá todas as dicas todas as reflexões tudo foi escrito por mim pra vocês exclusivamente pra tua situação que tu tá passando no momento então acho que vai te ajudar muito não esquece de baixar é o primeiro link da descrição tá bom é luvinho nome a gente está na versão beta cara mas já tá bombando tô muito feliz com o resultado e com a empolgação de vocês e com o retorno de vocês eles estão curtindo muito tem ajudado muita gente então mal posso esperar pelo lançamento mal posso esperar para lançar para ios e não espera o vídeo vamos lá eu não vou falar nome não vou botar foto a não expor ninguém beleza eu vou falando aqui vou conversando com vocês e você ainda minha opinião deixando bem claro que a minha opinião beleza tudo muito sobre assuntos e senhor vivo isso penso isso sinto isso o tempo todo para poder trazer para vocês e sim sim mas não deixa de ser a minha opinião tá vamos lá ela me chama muito de amigo mas tem uma relação com ela e visto por fora chama muito de a minha chama muito de amigo pula fora pula fora em relação ao relacionamento pula fora mas pode continuar amizade mulher quando começa a chamar de amigo é porque ela quer manter aquela linha de aquela divisão assim ela quer deixar claro que querido amigo está no grupo dos amigos ela tiver interessada na mulherada estiver muito interessada achando que ela está chamando de amigo é mínima e você mulher que me acompanha que está chamando o arroba de amigo está fazendo muito errado para chamar de amigo agora está chamando ele de amigo eu glória fora eu glória fora próxima eu gosto da menina ela fica me olhando e olhando ela mas ninguém faz nada e visto como fora neste investe já falei para vocês que o olharam os principais indícios do está querendo mas também isso não significa que uma mulher olhando que ela está querendo tem que saber identificar os olhares agora como que eu vou saber identificar videozinho videozinho presta atenção em tudo gente porque vocês podem dar bola fora e aí o que é é assédio é assédio sim se a mulher não está afim de você até se o cara não está afim de você e você ficar muito em cima é assédio então fica de olho no olhar no tipo de olhar estou conhecendo um carinha e ele me disse que não é de namorar mas fica um cara dela em cima se investe a bola fora lá fora é claro pela hora ele tá só ali ó é que mantendo aqui ó para massagear o ego dele porque caso dê uma merda sei lá com quem que ele está tentando se relacionar ou com quem está apaixonado aí situações normalmente pessoa tá com a cabeça com o coração em outro lugar aí ele vem pra ti mas dizer ele te disse ele disse que não quer namorar ele disse que não quer namorar porque ele não quer namorar contigo já ouviram essa história que assim quando a pessoa fala que ela não quer namorar ela está querendo ser educada e dela não está querendo dizer que assim não curto ela vem com o papinho já eu não vou na vaga de namorar pode pode acontecer pode acontecer a pessoa tem um relacionamento muito conturbado de eles não aguentar mais não quer ninguém na vida dela pode ser às vezes ela está com o lado profissional muito conturbado e não está numa fase boa que ela nunca se relacionar pode ser também mas naturalmente os seres humanos sentem a necessidade de viver em conjunto então assim a chance da pessoa quiser querer viver sozinha tá sempre não querer relacionar com ninguém não querer namorar com ninguém é mínimo então você tá com mais com cara de milonga pula fora amiga o bom e quer nós vamos sair mas geral diz que não vai pra frente porém eu quero que vá e visto como fora amiga investe investe e investe os outros danse que os outros falam aquela coisa a química ou o relacionamento ou lance ou questões de interesses e afinidades acontecem entre vocês dois os outros são os outros e investe claro que investe tu acha que tem chance investe legal que ele ele já respondeu entendeu ele nem me perguntou ele falou assim vou pular fora da mina porque convida ela para sair todo fim de ela nunca quer ou nem responde ele mesmo já já dá resposta para eu não falar mas você volta o cara se tu convida todo fim de ela não quer então pior nem responde por fora está acontecendo com você meu amigo fora cara pula fora tô voltando a gostar do meu ex invisto ou puro fora não sei cara muito específico desde quando este quanto tempo quanto tempo vocês ficaram qual foi o término do namoro qual foi o melhor que aconteceu porque ele entendeu aí que tá a parada só seis não basta a gente foi um rolinho lança coisa assim que estava bom tá uma delícia de um erro ali de um sabe assim os dois não falam a mesma vai virou e daí eu ia dizer investe claro investe com toda certeza mas às vezes foi alguém que deu um rolo muito profundo muito pai aí não vai aí eu digo que não não investe então depende do ex minha depende do ex o boy fala que gosta de mim mas quando é para ficar comigo ele fica de cudo se fica falando de outra fora pula fora óbvio pula fora tá tô afim de uma menina ela me chamou no whatsapp mas não não me responde invisto ou não não te responde pula fora ela passou o whatsapp porque tava sem jeito pula fora brigo muito com meu namorado tipo toda semana a gente namora distância e cara não gosto desse tipo de dica que assim termina com o teu boy mais assim pensa comigo se a distância negócio já tá rolando briga é bom repensar mas também por outro lado a distância pode ser o motivo da briga entendeu pode ser que vocês não estão se entendendo direito ali né falando não sei se cai pelo whatsapp sei lá onde você conversa vai ver que esse o problema é que rolam muitos ruídos na comunicação e aí pessoalmente a rola muito então volta na balança e ver se quando vocês tiverem pessoalmente é rolar treta rolar cabeças rolarem também aí aí tava namorando um cara mas vê ele conversando com a ex invisto eu pulo fora aí eita amiga calma pode ser uma curiosidade pura curiosidade lá calma não pula fora ainda mas fica observando primeira coisa conversa com ele fala cara para com isso se não eu vou pular fora aviso primeira coisa aviso conversa é uma coisa que você fala né tudo muito claro entre vocês ainda mais neste relacionamento aí tu vê que ele não muda nunca aí por fora não sei por fora sair de um namoro de cinco anos tem três meses há um mês conheci outra pessoa estou confusa a cara calma calca não investe nem pula fora fica para de onde tu tá calma bota as idéias na cabeça porque a chance de projetar o teu antigo namorado ou então projetar alguém que seja totalmente o oposto do antigo namorado nele depende de como foi o término se for muito ruim né vai querer uma pessoa totalmente oposta e vai ficar exigindo aquilo da outra pessoa a chance é enorme então calma calma nem vejo nem pula fora calma um pouquinho tô apaixonado pela menina ela gosta de mim mas não quer nada sério complicado né eu acho que nesses casos dá pra pegar e tu tá conversinho com o coração e fala assim ó negócio sério assim relacionamento casado e filha é uma coisa que a gente quer não vai rolar mas enquanto não aparece outra morena aí que mexe com teu coração entre ficar sofrendo esquecer ela e tal e ficar de boa ficando com ela às vezes vai ficando com ela às vezes há pessoas que diriam para não ver mais não fala mais só vai se machucar e tal e tal tu vai te apegar ainda mais mas eu acho que tu deve te abrir para o mundo primeiro vai ser mais fácil esse processo de onda aí ó uma de mulher bonita aí ó que eu tô tão apegado nela calma te abre para o mundo primeiro e depois nesse processo sim aí tu vai tentando esquecer ela mais pula fora a longo prazo pula fora minha opinião eu fiquei uma vez com carinha ele me mandou mensagem depois e não conversa comigo há uns dois dias depende da justificativa né é desculpinha bem grande né peraí vamos tentar pensar com a cabeça dele ficou com a mina curtiu muito ela não vai demorar dois dias para mandar mensagem né não vai não vai eu ficaria ali no pula fora amiga amiga acho que pula fora pula fora gente quero fazer muitos outros episódios desse quadro eu amei juro pra vocês se vocês gostaram também deixa aqui nos comentários e me conta aí qual que é o seu caso que que compensou a dúvida em visto ou pula fora deixa aqui quem sabe eu faço um lendo as dúvidas de vocês aqui do youtube na dúvida me segue lá no instagram para não perder o próximo tá bom gente foi isso se vocês gostaram desse vídeo tenho certeza que vocês vão gostar desse tem mais vídeos nessa playlist não esquece se inscrever no canal um beijo tchau